Esta é a primeira vez que os atendimentos da Semana do Microempreendedor Individual acontecem na Associação Comercial de Campo Grande, onde outros parceiros também participam, como a Receita Federal e o INSS. Em 2013, o SEBRAE atendeu 2.630 pessoas. Neste ano, a meta é chegar a 3.500. O ponto de atendimento aqui é para facilitar o acesso mesmo do empresário, do microempreendedor que queira ter informações, queira abrir uma empresa, aqui vai facilitar o acesso para ele. Além das informações aos interessados, a programação conta com oficinas de graça. Dona Eva já foi doméstica e também trabalhou por muito tempo com vendas. Agora, o grande desejo dela é abrir o próprio negócio, no ramo de utilidades. Boné, brinquedo, prástico, eu sinto assim que vai ser realizado, porque eu estou buscando, estou vendo, estou correndo atrás. E a Dona Eva, como a gente viu aí, é mais uma entre milhares de pessoas que podem aumentar a quantidade de microempreendedores individuais em Mato Grosso do Sul. Hoje, de acordo com os dados do SEBRAE, são mais de 58 mil pessoas. Inclusive, um número avaliado como positivo, como bastante significativo em todo o estado. O evento está sendo realizado em 21 cidades de Mato Grosso do Sul. Os principais objetivos são orientar os que pretendem começar o pequeno negócio e ainda ajudar a fortalecer a atividade daqueles que já são microempreendedores. Ele se formalizando, ele consegue atingir um público que ele não conseguiria se não tivesse formalizado. Primeira coisa, primeiro ponto. Segundo ponto é que ele consegue ter uma segurança através do INSS, tendo garantido uma aposentadoria ou de quando ficar doente, ele também ter apoio. É extremamente importante para dar segurança para o microempreendedor e também para a família dele.